Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog LetônicaParaTodos.com Olha aí pessoal, mais presentes, sério, é o terceiro vídeo já de presente, recebido do mês, está explodindo esse mês aqui, mês de outubro, que venham outros outubros, né? Outubros rosa, azul, amarelo, vermelho, não, vermelho não, verde e amarelo. Pessoal, seguinte, recebo um WhatsApp, antes de ontem, meu querido amigo Marcelo Maximiano, o senhor proprietário da MaxiBlitz, não conhece ainda? MaxiBlitz, canal do Youtube, MaxiBlitz, M-A-X-B-L-I-T-Z, procura aí. O cara é fera, aqui na parede, está aqui atrás do monitor, pessoal, eu tenho o esquemático da placa MBZ, que eu adquiri e ganhei uma de presente dele há um tempão atrás já. Mas bom, ele me manda um WhatsApp, pegou aí na portaria o negócio que chegou, como assim? Te enviei um presente de Natal. Falei, caraca, mas presente de Natal adiantado. Pessoal, está aqui, eu não abri, falei com ele hoje, ele perguntou, e aí, recebeu? Eu falei, recebi, mas não abri, vou fazer o unboxing aqui. O abrindo a caixa, que é assim que a gente chama aqui no eletronicapratuda.com, o abrindo a caixa do que ele mandou, eu não sei o que é também. A gente deduz, é uma placa eletrônica, é um transistor, porque todo mundo aí do ramo da eletrônica, né? Então, algo deve ter a ver. Não deve ser, por exemplo, uma garrafa de vinho, né? Enfim, vamos abrir isso junto? Então, vem pra cá. Bora, bora ver o que é que tem aqui dentro, ó. Deixei na tarde, está aí eu e o nosso amigo, sem endereço dele, ó. Marcelo Maximiano, está aí, vamos abrir. Vamos lá, vamos ver o que tem aqui. Pã, pã e pã. Ou seja, já está aberto? Já deveria, né? Eu acho que sim. Caraca, não acredita aí. Olha isso, pessoal, olha isso, olha isso, com direito a manual e tudo. Colorido, esse é o cara, hein? Marcelo é todo profissa, meu amigo. Olha o que a gente ganhou. MBZ Pro Mega RF Edition. É a última, a mais nova placa da Maxi Blitz. Eu falei pra vocês, olha aí. Esse é o logotipo, é a logomarca Maxi Blitz. Logomarca de confiança. Pessoal, eu sou fã dessa placa. E nosso amigo, o professor Valdir, da Projetos Eletrônicos, também. Cara, que bacana. Olha aqui, isso é um manual de primeira categoria, né? Profissional, olha aí, lista do componente. Olha que bacana. E aonde vai encaixado cada um é baseada também no ATmega 328P. Será que dá pra pegar aí, diretora? Olha lá. É uma placa baseada também no Arduino Uno, mas com muito mais função, pessoal. Cara, que legal, eu não tenho essa placa. Olha aí. Não tinha. Não tinha, isso mesmo. Tenho agora. Olha aí, pessoal. Marcelo, cara, muito obrigado. E é uma placa, olha aí, como tudo bonitinho. Uau. Mandou até com protoboard direito. Espera aí, te acendeu. Acende uma luz aqui, diretora. Vai lá. Olha isso aqui, pessoal. Agora sim. Caraca. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Deixa aqui, pro pessoal ver o que é. MBZ Pro Mega RF Edition. Eu tenho que fazer propaganda mesmo. É um presentaço. Cara, olha, veio até a mini protoboard. Tá bonita. Caraca, tudo vermelho, olha aí. E é o que eu falei no início do vídeo, vermelho não. Mas essa placa merece sim. Ela é muito boa, é muito bem feita. Muito. Olha, a qualidade dessa placa aqui é fenomenal. Se eu não me engano, essa aqui foi o que? JLC PCB, Marcelo? Cara. É de vidro? Ficou excelente. É de fibra de vidro. Cara, olha isso, pessoal. Olha aí, furos metalizados aí. Amigo Marcos também, aqui de Manaus, que presenteou a gente, com uma visita lá no nosso curso de Roduíno. Essa placa aqui é sensacional. Olha a qualidade. Olha as bordas dela. Totalmente lisas. Ó. Pessoal, o que é bom, a gente tem que falar que é bom, né? Aí, endereço pro pessoal acessar, ó. A marca MaxiBlitz. E o endereço do site eletrônico, onde vocês podem adquirir, pessoal. Se eu não me engano, a MaxiBlitz também tá no Mercado Livre, hein? Cara, isso aqui é uma placa muito bacana. Olha. Vem já com a MicroProtoboard pra colocar aqui em cima e a gente prototipar. O que mais? Deixa eu dizer, né? Olha isso aqui. O que é isso aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver. Cara, eu não sei não. TXRX. É um transmissor. De que? De que? De que? É o ESP... É. É o ESP01, pessoal. Será que dá pra pegar ali dentro? Ó. Dentro ali, ó. Vamos ver se focaliza. ESP01. Tá ali, ó. Bem aqui no meio. Fica aí. Tá ali, ó. Tá bem aqui. Cara, olha que show de bola. Olha o microswitch dela. Ó. Tá, tá. Já vem bonitinha soldado. Ó, microswitch aqui também, ó. Uma micro push button. Que show de bola. Isso aqui é profissa mesmo. O que mais, ó. Ó o ESP aqui. Ou esse é o Bluetooth? Não. Deixa eu ver. Eu não sei não. Eu acho que esse aqui é o ESP. Vamos ver se dá pra pegar o chip. Dá zoom no chip lá. Vamos lá. Vamos ver essa poder da câmera aí. Tá aí, ó. Ó o chip. Cara, que show. Olha a antena. Na placa. Tira o zoom aí, diretora. Beleza. Cara, olha isso. Que show. Ela é a ESP... Que vai vir aqui. Tenho quase certeza disso. Olha lá, pessoal. Cara, ó. Uma barra de terminal aqui. Pra gente soldar. Resistores. Diodo. Ah, eu adoro um kit, né, Marcelo? Meu amigo, muito obrigado, cara. A diretora aqui tá rindo. Porque kit, eu amo kit. Nada melhor que soldar isso aqui. Olha aí. Vem com buzzer. Olha o buzzer, pessoal. Caraca, que show de bola. Essa placa é fenomenal. Tá bonito, né? Vou ter já trabalho pro domingo. Hoje é sábado, né, pessoal? Domingo aí. Olha aí, ó. O soquete, muito show de bola. Um dos melhores soquetes que tem. Não é daquele que te complica de... De encaixar o chip. Ó, pro microcontrolador. Ó o micro aí que eu falei pra vocês, ó. Esse é o coração da placa. Rodrigo, é o mesmo que usa a Roduíno? É isso aí. A T-Mega 3128P. Muito, muito bacana. Olha isso aqui. Hum, adaptador, ó. NRF 24 adapter. Cara, que trabalheira, hein, Max? Olha aí. A Maxi Blitz mandando ver. Cara, muito show. Plaquinhas separadas. Olha que trabalho... Trabalho de ninja, né? Cara, olha. O que é isso aqui? Eu não sei. Olha. É pezinho mesmo. Caraca. Olha, todo... Completo, né? Completo. Presente completo. Marcelo, mais que presente de Natal, cara. Pessoal, olha isso aqui. Muito show de bola os pezinhos. Muito, muito bacana mesmo. Olha, outro. Outro aqui. Então, vamos lá separando aqui, ó. Temos a placa. Temos aqui o SP-08, o SP-01. Temos aqui o jack, né? Soquete, microcontrolador, capacitor eletrolítico, mais resistor. Temos aqui, ó. Os headers, né? Borne, barra terminal, soquete. Pera aí, diretor. Senão, eu não vejo. Tá aí, ó. Mas... O que é isso aqui? Vamos lá. Deixa eu ver. Eu vou ver com a câmera. Dá pra ler? Tem que esperar focar. Ah, é o 40-50. Os pezinhos, deixa eu botar aqui. Fiquei louco com eles. Até agarrei na mão. Aí, ó. Um bornezinho, miniatura, pessoal. Olha aqui. Olha o meu dedo. Tá? E olha o borne. Muito show. Muito show. Aí, pra poder focar. Só vai focar se eu botar assim. Aí. Pessoal, ó. O que mais? Outro eletrolítico. 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 LED vermelho. LED verde. Eletrolítico. O que mais? Aqui os header. Mais uma vez. Olha. Push button. Push button. Esse aqui, ó. Certamente vem. É um header também. Provavelmente vem aqui na placa adaptadora, ó. Isso aqui deve ser uma delícia de soldar com furo metalizado. Ó. Mais header. O cristal deve ser de 16 mega. Tá lá. 16 megahertz. Tá aí o cristal oscilador. Pra oscilar, né? Esse bichinho. Tá aqui, ó. Os capacitores de 22 pico farad. Cerâmicos. Mais header. Aqui uma porrada de header. Tem aqui uma porrada pra jumper. Isso aqui é pra fazer jumper. Fechar jumper, né? Tem que estudar ainda o manual. Mais capacitor cerâmico. Caraca. Resistor. Reder. E olha isso aqui. Caraca. SMD, pessoal. Olha esse carinha aqui. Esses são SMD. Vamos lá. Esse é pra trabalho de costureiro. Alfaiate. Cadê? Foca, foca, foca. Ah, é o AMS 1117, ó. De 5 volts. E esse aqui é o quê? De 3 com 3? Deve ser. É. AMS 1117, 3 com 3 volts. Uhul. Pra soldar SMD. Ele quer montar. Tá brincando com o Rodrigo aí, Marcelo. Olha aí, pessoal. Vai vir aqui. Tem certeza. Os carinhas aqui, ó. Vão vir bem aqui, ó. Esses bonitinhos. Cuidado pra não cair. Senão já era, né? Ó. Pessoal. Cara, Marcelo, meu amigo, que apresentasse. Mais uma vez aí, pessoal. Quem quiser adquirir, eu recomendo 100%. Sabem já? Quem me conhece sabe, né? Eu não vou recomendar nunca a abobrinha. Essa placa é muito boa. Eu tenho uma dessa. Deixa eu ver se eu acho a minha outra. Só pro pessoal ver. Diretora, pega aí com detalhe. Tá? Pro pessoal aí. Aproveita. Enquanto eu vou pegar aqui essa. Deixa eu ver se eu tenho a minha outra. Pro pessoal ver que eu já tenho uma. Que não era RF Edition, não. Era o modelo primeiro lá da Max. Do Maxi Blitz. Mas, mesmo assim, já fenomenal. Cadê? Olha aí. Tá bem aqui a minha plaquinha. Olha aí, pessoal. Essa aqui, ó. Eu soldei. Foi diferente. Essa aqui eu soldei. Entende? Ela não tinha. Eu não tinha aqui a protoboard. E também não tinha espaço. Vejam vocês. Agora, o Maxi deu uma melhorada na placa. Aumentou um pouco de tamanho. Essa aqui versão é a última. Essa aqui é a última versão. Mas, essa aqui também, ó. Já é uma top. Muito top também. Olha lá. Já com o SP01 aqui. Também, ó. Já vinha com o HC4050. Pra poder aumentar o número de saída. Aqui vem o FTDI, que é o conversor serial, né? Pra fazer a comunicação com o computador e programá-la. Mas, ó. E ele, nessa casa aqui, utilizava os reguladores grandões. Aqueles maiores. O parrudão. Agora, passou pra SMD. Tá? Mas, a placa também, ó. Totalmente show. Já era show. Alta qualidade. Furos metalizados também. Qualidade Maxi Blitz. MaxiBlitz.com.br Entra em contato aí com o Marcelo. Quem quiser adquirir. Eu recomendo. Não vão se arrepender. Tá bom, pessoal? E, agora, essa aqui é a última versão que eu ganhei de presente. Pessoal, agora nós temos trabalho pra montar. Marcelo, cara, muito obrigado. Sem palavras. Eu falei pra ti. Não sei o que é. Mas, agradecer pelo pacote do parque, né? Mas, agora, vendo. Eu tenho, agora, uma RF Edition. Deixa eu apagar aqui. Tenho uma RF Edition e tenho a MBZ Pro Mega, né? Essa aqui é a Pro Mega Wi-Fi. É, rapaz. Essa aqui é a Pro Mega Wi-Fi e essa aqui é a RF Edition. Tá escrito nela? Não sei. Mas, não importa. Eu sei que é isso. Cara, super placa, pessoal. Vale a pena. E eu, mais uma vez, não faço propaganda aqui de coisa que eu não uso, não. Isso aqui, ó. É uma placa que chega... Dá pena de embutir, de embarcar ela em algum lugar. Por isso que quando o Marcelo me deu uma, eu comprei outra. Literalmente, comprei outra dele pra falar. Não. Uma tá guardada e a outra eu vou usar. E já tô usando. Resultado. Professor Valdir da Projeto Eletrônico também recomendo o canal no YouTube. Maxi Blitz, Projeto Eletrônico. Cara, o professor Valdir é fã dessa placa. Essa aqui eu nem sei, rapaz. Isso aqui é a top da top da top. Marcelo. Fica com Deus. Muito obrigado. Pessoal aí, seguidor do canal, deixa teu like. Tá? Compartilha esse vídeo. E, ó. Não pensem duas vezes. Se vocês estão pensando em adquirir uma Arduino Uno. Show. Agora. Rodrigo, um Arduino Uno chinês de 20 reais. Que eu não sei se vai funcionar com aquele conversor USB-CH340. Ou uma MBZ. MBZ. Pode ficar. Pode ficar. Pode confiar. E eu deixo aí. Rodrigo, tu ganhou quanto pra fazer essa propaganda? Eu? Ganhei o presente, pessoal. Não tem que me dar o dinheiro. É um prazer falar de coisas boas. Eu recomendo. Marcelo, um abraço grande. Fica com Deus. Muito obrigado pelo presente de Natal avançado, né? Adiantado. Tá até a senhora Meg aqui no meu pé, ó. Que é a cachorrinha. Comemorando. Papai ganhou o presente. É isso aí. Pessoal, fica com Deus. Compartilha esse vídeo. E Marcelo, muito obrigado. Pessoal, propaganda de coisa boa não é propaganda. É recomendação. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Audio Jungle Audio Jungle Tchau. Tchau.